Agradecer em nome da organização ao coordenador-geral Carlos Arous, presidente da ADCCA, ao coordenador-técnico Gonçalo Oliveira, coordenadora administrativa Ana Barão e responsável dos voluntários Vasco Brito. A todos os voluntários que tornam a possibilidade do nosso evento, o nosso muito obrigado. A menina da mesa. Eu vou te grafiar aqui a menina da mesa. Eu vou te grafiar aqui a menina da mesa. Pro, três, dois, um, partida! Meus atletas, máxima superação da prova. Partida! Outra vez? Outra vez? Outra vez? Outra vez? Outra vez? É pá, não deixas arrumar a casa do senhor, pedais malucos! Vés mesmo do meio da luz, pareces uma aparição do Dom Sebastião! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Elas estão à tua espera porque estão cansadas. Não tem nada a ver com... Como é que ele se chama? Ele é Hugo. Bora Hugo! Vamos juntos até ao fim agora Hugo. Está mal. Estamos todos. Parece uns hamsterzinhos de coisa mais linda. Olha para a bota! Só falta ter aquela boquinha cheia de algodão. Isso mesmo, não gostei nada. Quando lá chegaste acima, mandaste logo os paus para baixo até que arrastaste lá em cima. Pode deixar escogar os paus para o lado que há para o outro. Isso mesmo. Pronto, siga. Não escorrega para não? Não, não escorrega, agarra bem. Ponham os paus um bocado mais curtos. Obrigado. Desagarrado ao paus. 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 Já está. Já está. É, não dá daqui. João então? Filmares? Então estavas agarrado ao pau e não tinha filmado? Bora, bora! Os pés, os pés, os pés! E aí . 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 Vá, agora uma mão para a outra, tira lá dos pés, anda lá, só lá daí, vá, anda lá, anda lá, experimenta lá, experimenta lá, então esquece-se, não, as luvas aqui não dão jeito que as luvas corregam, epá, fiz maquibar, espá, é tão bom quanto fosse Isso, vá, aproveita o balanço do corpo, quando vieses para cá, quando vieses para cá, o balanço do corpo, dá balanço ao corpo, parece de ratazanas, meu. Colocam! Pُro P başka POR QUÉ POR DIUamente o meu número? É R cópete do Aikum, vieses? Calma! Obrigado de mim.